Agora você me vê, agora não me vê mais. Tropas liberadas. Ok. Ok. Executado Isso vai ser divertido Isso vai ser divertido O inimigo foi eliminado Minha cor foi libertada Você eliminou o inimigo O inimigo foi eliminado Todo circula de medo E lá vamos mais O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado E aí O inimigo foi eliminado 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 E aí E aí Você é a piada aqui O inimigo foi eliminado E aí E aí E aí O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado E aí E aí E aí O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado E aí E aí E aí E aí E aí Implacável Agora não vê mais Neutralizado Um aliado foi eliminado Isso vai ser divertido O inimigo foi eliminado 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 O inimigo foi eliminado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso vai ser divertido. Sua equipe destruiu o motor. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.